Oi gente, nosso vídeo de hoje é um app show de bola. Todos amam quando vocês podem rastrear seu namorado, seu marido, seu amigo, seu filho, enfim. E ainda mais quando você pode seu celular tirar foto e gravar o áudio. Já pensou se você esquece o seu celular? De propósito, na casa de um amigo, você vai embora e aí você clica lá pra ele gravar o áudio e envia o áudio do teu amigo dizendo graças a Deus que ele foi embora. Já pensou? Se você grava o áudio lá do teu namorado e ele não tá fazendo nada agradável. Gente, é um app show de bola. Então, fica sentadinho, quietinho aí e confira esse app para Android que vocês vão amar. Depois que vocês acessaram o aplicativo no celular, não se esqueçam que ele vai aparecer o quê? É pra vocês ser a primeiro acesso, se não for, é pra vocês criarem uma conta. Então, vocês vão criar o quê? Um nome de usuário e uma senha. Depois que vocês criaram, o que vai acontecer? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês estarem acessando pelo seu computador. Então, aqui tá o meu. Vou clicar o quê? Em Conectar. Vamos lá. Bom, aqui vocês vão perceber o quê? Que tem escrito aqui o celular e os comandos. Aqui tem o quê? Iniciar rastreamento. Vamos clicar em Enviar Comando. Ó. Bom, depois disso, o que eu posso fazer? Vamos supor que você queira... Ah, eu quero gravar um áudio. Então, você vai clicar aqui em Gravar Áudio e vai clicar em Enviar Comando. Aqui em Segundos, você pode colocar o tempo que você desejar, mas ele tem um limite de tempo, ok? E aí, você vai fazer o quê? Enviar o comando. Através do Enviar Comando... Cadê o celular? Não sei onde tá. Aqui, ó. O celular. Vamos supor... Aqui tá o celular. Então, quando você já enviou a gravação, ele vai começar a gravar o quê? No celular. A pessoa que tá com o celular próximo, perto, ou no bolso, enfim... É... Ele vai gravar o áudio da pessoa. E depois, o que vai acontecer? Aqui no canto, ele tá gravando, ó. Gravação de áudio iniciada. A partir do momento que a gravação, ela for encerrada, ele vai aparecer ali pra você tá fazendo o quê? Baixando essa gravação, ok? Bom, enquanto ele vai gravando ali, nós vamos prosseguir. Olha só. Apareceu aqui na tela. Baixar a gravação. Vou baixar para vocês verem. Olha só. Se sumir aqui, você vem aqui no cantinho, ó. Baixar a gravação do áudio. Só isso. Bom, agora olha o seguinte. Através de enviar o comando... Aqui, ó. Celular. Aqui tá o celular. Então, quando você já enviou a gravação... Vocês perceberam? Gravou. Show de bola. Gente, isso é uma arma. Quantas pessoas vão amar isso, enfim. Bom, depois disso, o que você pode fazer? Tirar uma foto. Vamos clicar em tirar uma foto. Bom, você vai tirar uma foto imediatamente. Se você for usar o flash, será na traseira. Clicar aqui, ele vai tirar foto na parte traseira. Então, vai tirar foto do seu computador. Eu não quero que tire uma foto traseira. Eu quero que tire uma foto da cara da pessoa, enfim. Ou se você quer que tire uma foto traseira, ele vai tirar. Então, aí, o que você pode fazer? Você pode acionar aqui a traseira e clicar em enviar. Se for a de frente, você não clica em usar câmera traseira. E vamos enviar o quê? Comando. Só que aqui, não esqueça de marcar a câmera traseira. Vou dar um exemplo. Clicar em enviar. Aqui, você vai perceber que ele vai aparecer o quê? Olha só. Vocês viram? Não sei se vocês viram. O flash. Aí, ele fez o flash e executou o comando. Ele demora, às vezes, um pouquinho para estar enviando para o teu e-mail, tá? Vou mostrar um aqui para vocês. Uns que eu recebi. Ó, esse aqui eu tirei a foto. Saiu eu. E aqui saiu a foto do teto. E aqui saiu a foto do computador. Então, é assim. Vocês recebem, tá? Direto do seu e-mail. Então, tudo que você fizer. Tudo que você iniciar aqui. Obter um histórico de navegação. Blá, blá, blá. Tudo aqui, você vai estar recebendo. Pelo seu e-mail. Então, eu acho muito interessante que você pode iniciar o seu celular em modo de emergência. Você pode esconder aqui mesmo. Se você esqueceu o ícone da lista de aplicativo. Você pode mostrar esse ícone. Você pode obter informações do dispositivo. Histórico de navegação. E assim por diante. É super interessante. Olha só. Obter o histórico do dispositivo. Aqui tem um de navegação. Opa. Navega... Não. É localização. Aqui, ó. Aí você sempre envia o comando. E ele vai aparecer aqui, ó. Histórico de mensagem. Olha aqui. Aí você pode estar baixando o histórico. Ou você pode estar abrindo o histórico no Google. Às vezes ele dá um errinho. Aí você abaixa ele. Enfim, faz o jeito que vocês quiserem. Bom. Bom. É bem interessante. Eu espero que vocês, assim, tenham gostado. Gente, usa. Não para tirar a privacidade das pessoas. Para tirar a privacidade do seu namorado, do seu marido. Se você está desconfiado, eu acho que você tem que se guardar mesmo. Mas se você tem um filho e você quer estar policiando. Você quer estar observando. Saber o que ele está fazendo. Ainda mais nos dias de hoje. Que é bem importante. Faça isso. Que é bem legal. E, além do mais, que também você pode estar guardando o seu celular. Se você perdeu. Se alguém roubou o seu celular. Através. Através desse site que você acessa. Você pode estar bloqueando. Você pode estar fazendo tudo. Tudo através dele. Iniciar, iniciar serviço. Enviar, blá, blá, blá. E assim por diante. Desativa o Bluetooth. Habilitar. O Wi-Fi. Desabilitar. E aqui você faz tudo. Bom, galera. Usem e abusem desse aplicativo. Ah. Só tem uma notícia um pouquinho triste. Quando você baixar ele. Você tem um período de avaliação. Por seis dias apenas. Aí depois você tem que comprar a licença. Ah. Mas vale a pena. Não é? Você vai saber tudo. Enfim. Boa sorte, galera. Espero que vocês tenham gostado. Bom. Siga em todas as redes sociais. E também se inscreva no nosso canal. Compartilha. Clique em favoritos. Não esqueça do nosso joinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.